Mesmo sendo considerado inocente pelas autoridades romanas, o Senhor Jesus foi condenado à morte. Passou pelo martírio, foi açoitado, foi julgado, condenado e não apenas isso, foi ridicularizado. Aprendemos aqui com Jesus qual deve ser o nosso comportamento diante das adversidades dessa vida. O Senhor Jesus, mesmo sendo inocente, ele se entregou como um cordeiro. Ele se entregou à vontade de Deus, ele conhecia o projeto de Deus para a sua vida e sabia que aquilo era necessário. Há princípios poderosos nesse vídeo que eu e você precisamos conhecer e aplicar a nossa vida para que diante das acusações, diante dos julgamentos que não chegam nem perto dos de Jesus, nós possamos ter um comportamento que agrade a Deus, que represente o Senhor Jesus e que possa alcançar ainda mais pessoas para Ele. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde e lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 2 está escrito Nós sabemos claramente que isso é uma mentira, que o Senhor Jesus nunca proibiu o pagamento de imposto a ninguém, Pelo contrário, quando foi questionado sobre se deveria se pagar ou não imposto a César, o Senhor Jesus disse, Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, cada coisa no seu lugar. Isso aqui é uma verdadeira farsa, o Senhor Jesus nunca declarou isso. Versículo 3, Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar esse homem. Depois de investigar e ouvir a Jesus, Pilatos, que era muito experiente, que já havia feito isso milhares de vezes, pela experiência já conhecia quando alguém era um inocente, quando alguém era um culpado, reconheceu que o Senhor Jesus era inocente e que não havia encontrado motivo nenhum, nenhum motivo, para que ele fosse condenado, ou seja, o Jesus que nós servimos é um Jesus inocente. O Senhor Jesus não cometeu erro, o Senhor Jesus não foi condenado porque ele era culpado, o Senhor Jesus foi condenado porque fazia parte do plano de Deus que ele fosse o elo entre Deus e nós. Versículo 14, Dizendo-lhes, Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como pode ver, ele nada fez que mereça a morte, ou seja, nem Pilatos, nem Herodes encontraram em Jesus motivo para a condenação à morte, nem motivo para ser preso Jesus tinha, e mais para ser condenado à morte. Versículo 16, Portanto eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Pilatos diz, olha, eu não encontro nesse homem motivo para a condenação à morte, eu vou castigar, por quê? Pilatos disse isso, para ver se saciava o desejo dos judeus de que Jesus sofresse alguma coisa. Ele disse, eu vou castigá-lo. Esse era o plano natural, o que as autoridades judaicas e romanas enxergavam. Mas por trás daquilo, é claro, havia o âmbito espiritual onde Jesus era um cordeiro que estava recebendo a punição do meu e do seu pecado. A uma só voz, eles gritaram, Acabe com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por um assassinato. Acaba com ele, solta Barrabás, foi o pedido das pessoas. Elas preferiram um condenado, culpado, um terrorista, um sedicioso à pessoa de Jesus, que nunca fez mal a ninguém. Somente ao sistema religioso e à hipocrisia do homem. Eles preferiram o mal ao bem. Por isso Jesus levanta o lamento sobre Jerusalém, porque foi Jerusalém que fez isso com ele. Eles sabiam que Barrabás era um homem culpado. Eles sabiam que Barrabás era um assassino, mas mesmo assim o preferiram ao Senhor Jesus. A multidão dos nossos dias continua fazendo essa mesma escolha. Elas preferem Barrabás, preferem o pecado, preferem a morte, preferem aquilo que é declínio espiritual, a vida que é ministrada no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa longa trajetória de vida. Versículo 20 Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, Crucificam! Crucificam! Pilatos até tinha o desejo de soltar Jesus, mas uma coisa é desejar, outra coisa é fazer. Por mais que desejemos algo, esse algo não se torna um fato até que nós o pratiquemos. Pilatos desejava, mas não soltou Jesus. Pela terceira vez ele lhes falou por que, que crime esse homem cometeu, não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Pilatos queria demais saber por que aquelas pessoas tinham tanto ódio de Jesus. Qual o crime Jesus havia cometido? Na pessoa de Pilatos, nós enxergamos aquelas pessoas que passam muito tempo visitando a igreja, que reconhecem que precisam de Jesus, que reconhecem que precisam de arrependimento, mas que nunca o fazem. Nunca se arrependem. Tem o desejo, reconhecem, gostam de Jesus. Até se dizem amigas do Evangelho, quando na verdade não são. Amigos do Evangelho recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque o Evangelho é Jesus. Quem é amigo do Evangelho é amigo de Jesus. Mas Pilatos fica apenas no desejo. Ele está curioso, ele quer saber, ele tem autoridade para acabar com aquilo em um momento só, mas ele não acaba. Ele só fica nas dúvidas, ele quer só as respostas. Versículo 23, eles porém pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Eles insistentemente gritavam que Jesus fosse morto e Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Por quê? Se ele estava desejoso de soltar Jesus. Porque Pilatos preferiu agradar a multidão do que agradar a Deus. Pilatos não conhecia Deus, na verdade. Pilatos estava ali só cumprindo seu papel de político medíocre, porque sabia que Jesus era inocente, mas para fazer a vontade do povo, ele o condenou à morte. Versículo 25, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Ele entregou Jesus para que nele se realizasse a vontade dos judeus. A minha oração é que eu e você não sejamos como Pilatos, abrindo mão de Jesus por coisa nenhuma, abrindo mão de Jesus para satisfazer a vontade das pessoas, o que elas pensam de nós, o que elas esperam de nós. Que não sejamos assim. Que nós possamos reter Jesus na nossa vida, apesar de qualquer coisa, a despeito de qualquer coisa. E que nós conservemos a fé e o amor ao Senhor Jesus num coração sincero, mesmo diante das maiores adversidades. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.